O que nós estamos colocando à disposição do Sistema Único de Saúde É um centro diagnóstico, onde ele custou 3 milhões de reais Onde acomoda ali os melhores equipamentos para diagnóstico, para imagem, através de imagem Que possa dar maior segurança ao médico para tratar e fazer os diagnósticos das doenças Principalmente doenças a nível do sistema nervoso central Nós estamos entregando hoje uma ressonância, um dos melhores equipamentos de ressonância do nosso estado Estamos entregando também uma hemodinâmica que deverá compor essas estruturas Não tem nenhum serviço público que ofereça um serviço, que tenha equipamentos desse nível E que possa oferecer serviços dessa natureza O que será entregue para a população é um novo serviço de oncologia para o estado Um serviço para a realização de transplantes de córnea, rim, fígado e medula E a ressonância magnética em um serviço de hemodinâmica Esses são os novos serviços que serão ofertados pelo Hospital Universitário à população do estado de Sergipe O anexo, e é anexo porque é vizinho ao prédio antigo do Hospital Universitário Todo equipado, todo aparelhado, moderno, ou seja, um centro de imagem Um centro onde serão feitos os transplantes Lembrar que Sergipe foi pioneiro em fazer transplantes Não só de coração, mas de rim, no norte e nordeste brasileiro Deixamos de fazer esses transplantes há mais de 10 anos E aqui esse ambiente que está sendo entregue vai ser um ambiente que vai proporcionar A fazer de novo os transplantes, sobretudo os transplantes renais E também um centro de exame, um centro de diagnóstico por imagem Ou seja, com ressonância, com hemodinâmica, com tomografia Que já tem um novo anexo, um novo ambiente Que realmente vai engrandecer cada vez mais a nossa universidade Especialmente o nosso Hospital Universitário E esperar que a obra da maternidade seja retomada E quem sabe daqui a um ano a gente possa comemorar Nossa primeira maternidade Primeira maternidade da Universidade Federal de Sergipe A IBCE acha que está fazendo o papel dela Que é um órgão que é vinculado 100% ao Ministério da Educação Onde tem como obrigação de fazer a gestão desses hospitais E cada vez que nós vamos em um hospital Para abrir serviço ou para assinar uma possibilidade de expansão Sempre é muito gratificante Então hoje é um dia importante No dia que a gente está de um feriado A gente tem hoje aqui toda a comunidade universitária Feliz por estarmos inaugurando duas obras importantes E a semana que vem provavelmente assinando O ministro Mendoza Filho deve estar assinando a ordem de serviço Para poder finalizar um local de vital importância Para um hospital universitário Que é o setor materno e infantil Acho que é um grande avanço para a universidade Não só por prestar um serviço à sociedade Principalmente aos mais carentes Mas dentro da rede do sistema único de saúde Isso para nós é um grande avanço Porque podemos prestar um serviço com melhor qualidade E em mais quantidade E podemos também preparar melhor os nossos profissionais É preciso compreender que o papel da universidade Também é formar recursos humanos Então ali nesses laboratórios Nessas estruturas Estão os nossos residentes Os nossos alunos Os nossos professores ensinando Os médicos Todos juntos Fazendo com que a saúde do nosso estado seja atendida E fazendo com que o desenvolvimento deste conhecimento Seja implementado dentro da Universidade Federal de Sergipe Aplausos 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 Aplausos